O calendário eleitoral deste ano, de 2018, não será importante apenas pelas eleições brasileiras do dia 7 de outubro, com ou sem o Lula. Mas é que haverá eleições em algumas partes do mundo que terão influência decisiva, inclusive na nossa política interna, para não falar na política externa. Bom, essas eleições vão se dar primeiramente em Moscou, no domingo, dia 18, com a possível reeleição do presidente Vladimir Putin, que deverá conquistar com ela o seu quarto mandato, podendo completá-lo com 23 anos no poder. Agora, o que tem a ver o Putin lá na Rússia, com a gente aqui no Brasil? Vamos ver. Bom, mas antes que a gente fale sobre o Putin, vamos lembrar que vamos ter eleições também muito significativas no México, na Venezuela e na Colômbia, para não falar no Brasil. Então, nesses países, tradicionalmente, à exceção da Venezuela, esses países são tradicionalmente de direita. E a esquerda, ou seja, o poder popular, aqueles candidatos que pregam a inclusão social, estão na frente em todas as pesquisas. Mas vamos ao Putin. Por que que o Putin é importante para a gente aqui no Brasil? Sobretudo, logo depois desse golpe parlamentar de 2016. É que o Putin é um tipo, assim, de pavor para o neoliberalismo. Porque ele arrancou a Rússia das garras do neoliberalismo e reimplantou um tipo de política social e de inclusão que afetou muitos interesses dos grandes capitalistas, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, a ponto de tanto a Europa como os Estados Unidos considerarem o Putin, hoje, o seu principal inimigo. Bom, a gente se recorda que depois do colapso da União Soviética, a Rússia viveu sérios momentos de pobreza, de miséria absoluta, causada justamente pela interferência da Europa e dos Estados Unidos na política interna do país, através do Yeltsin, aquele presidente bêbedou, e que transformou uma superpotência numa subpotência, e além do mais, numa subpotência miserável. Literalmente falando, porque o povo, na sua grande maioria, passava fome e morria nas ruas frias de Moscou. E aí chegou o Putin. Chegou o Putin, inclusive indicado pelo Yeltsin, que não deixa de ser uma ironia, e reverte tudo. Revertendo essa política, ele conseguiu recuperar a economia. Bom, essa melhoria na economia possibilitou que Putin recuperasse também os grandes programas sociais da Rússia, tirando o povo daquela miséria absoluta e tornando o país, inclusive competitivo economicamente, com os Estados Unidos e a Europa. Mas não foi só isso. O Putin, muito sabidamente, decidiu rearmar a Rússia para enfrentar as novas invasões, sempre ameaçadas pela Europa e os Estados Unidos. E hoje ele se dá o luxo de até esnobar os americanos com aquele seu míssel hipersônico, que, segundo ele, torna o sistema de defesa americano inútil, porque os tais mísseis hipersônicos, com dez vezes mais a capacidade do som, a velocidade do som, de serem detectáveis pelo sistema americano. Mas não é só isso que a gente gostaria de falar. A gente gostaria de falar também sobre a eleição russa e como é que o Putin construiu todo um aparato de comunicação para se projetar internacionalmente e, sobretudo, projetar o seu país, a Rússia, como o grande país que sempre foi. Trata-se de um sistema de comunicação muito complexo, porque ele envolve a comunicação tradicional do rádio, TV e agências de notícias, hoje concentrados na RT, a Russian Today, e a agência Sputnik, que é de rádio e de notícias, assim como a internet, que hoje, bom, pouca gente sabe que hoje a RT, a Russian Today, que é a televisão russa, falada em russo, árabe, inglês, francês e espanhol, ela ocupa hoje grande parte das visualizações do YouTube, chegando a 5 bilhões de visualizações, ultrapassando em muito, inclusive as próprias televisões americanas e, sobretudo, a inglesa famosa BBC. Bom, e junto com esse aparato de internet e e-mails tradicionais de comunicação, dizem também que o Putin tem um sistema de récaras, haveria, inclusive, em Moscou, todo um edifício destinado à atuação dos récaras. E esses récaras são realmente muito influentes, porque os Estados Unidos, há mais de um ano, desde a eleição do Trump, estão preocupados em descobrir como os récaras, de alguma maneira, influenciaram a eleição do Trump e também a decisão dos britânicos de sair da comunidade europeia com aquele chamado Brexit. Dizem que os récaras penetraram no sistema americano e influenciaram a eleição, com, possivelmente, notícias falsas, as fake news. Quanto à eleição em si, o Putin não parece sofrer maiores riscos, porque ele tem mais do dobro do que o total dos candidatos, e são muitos os candidatos que concorrem com o Putin. Muitos dizem que é o próprio Putin, o esquema do Putin, é que faz com que esses candidatos se percam num debate estéreo entre eles mesmos. Só para se ter uma ideia, houve lá um debate presidencial, com todos os candidatos, menos o Putin, e, lá pelas tantas, uma candidata, uma candidata chamada Xenia Sobchak, que jogou um charro d'água sobre o candidato da extrema-direita, chamado Vladimir Zirinovsky. Esse candidato, como se sabe, promete uma ditadura brutal na Rússia. Mas o problema maior, a meu ver, do Putin é a questão internacional. A gente viu agora que a Inglaterra tentou fabricar uma crise com a Rússia ao envolver o país no envenenamento, no possível envenenamento, daquele espião duplo, que estava juntamente com sua filha, e hoje se encontra em situação crítica no Hospital de Londres. Mas o Putin já enfrentou outras crises, talvez até bem piores, como, por exemplo, a derrubada incessante de aviões, inclusive civis, como ocorreu com a Síria, o alixamento dos atletas russos da maioria das competições internacionais, alegando doping. E todo um ambiente internacional voltado para isolar a Rússia da comunidade internacional. Bom, a gente vê que o Putin tem enfrentado e tem vencido toda esta tormenta, e ao que parece vai ganhar tranquilamente essa eleição do dia 18, este domingo. E aí E aí E aí E aí